Como desenhar crianças passo a passo? Então já segue o canal e deixa seu like. Vamos fazer um círculo usando uma tampinha de garrafa. Em seguida, faça um contorno por fora mais quadrado. Coloca as orelhas. Depois faça um traço na horizontal. Abaixo da linha vamos fazer os olhos. Faça uma meia lua e uma bolinha. Depois um risquinho na parte de baixo. Em seguida, vamos fazer a linha central. Para fazer a boca. Agora coloco as sobrancelhas. Com uma voltinha, faço o pescoço. Depois uma formato oval para ser o corpinho. Vindo lá de cima já emendo para fazer as pernas. E os bracinhos. Tudo muito simples. Agora dou uma contornada só para melhorar a estética do nosso personagem. Então se você chegou até aqui é porque está gostando do nosso conteúdo, né? Quero te pedir uma ajuda então. Segue o canal e compartilhe com três pessoas por gentileza. Para você não vai custar nada. Mas para nós será de grande ajuda. Dar até para fazer outras poses. Abraço e fui! Fui!